Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Palestra TV. Hoje eu tenho a grande presença do meu amigo Marcel Birigui, o palestrudo, ele e o Reloginho. Ah, moleque! Estamos aqui! Que bacana! Estou muito contente com você ter aceitado o convite de participar dessa brincadeira. Espero que você tenha estudado, espero que você goste do quadro, que você principalmente vá bem aí para ver como é que você está na história do Palmeiras. Legal, legal, cara. Eu estudei, mas as perguntas são muito difíceis, né? Mas eu estou muito honrado de estar aqui, muito obrigado pelo convite aí. E desejo muito sucesso para o canal, para o formato, que é um formato diferente. Eu dou muito valor para isso, quero que você me falasse. E todo mundo faz mais do mesmo. E você está buscando fazer um negócio diferente, eu espero que a audiência abrace isso daí. Então, para lá nos comentários. Ah, se Deus quiser, obrigado. E antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria saber a sua história com o Palmeiras, como surgiu esse amor e por que você resolveu criar as redes sociais para falar de Palmeiras. Legal, legal. Cara, na verdade eu nasci palmeirense, né? Meu pai e minha mãe são palmeirenses, eles são separados desde que eu nasci, né? E aí, como os dois são palmeirenses, já era uma tendência. Sim. Mas eu fui criado com a família da minha mãe, que é toda palmeirense. Então, eles me tornaram palmeirenses. Talvez se eu tivesse sido criado com a família do meu pai, durante o meu crescimento era uma família mais fanática. E infelizmente eles torcem para o São Paulo e para o Corinthians. Então, poderia ser que eu tivesse sido influenciado, tivesse tido mais influências na minha vida. Mas graças a Deus eu não fui mal influenciado. A família da minha mãe me salvou desse mal. Ah, que legal. Então, cara, eu nasci palmeirense mesmo, assim, de família. Eu lembro do meu avô, do pai da minha mãe com o ratinho no ouvido e assisti meu jogo na TV. Eu não gostava do autor da TV, eu cuido, eu sou raro. E, enfim, então é amor desde que me conhece por gente, literalmente. E em relação ao palestrudo, essa coisa toda, em meados de 2014, quando o Palmeiras estava mauzão, todo mundo zoando a gente e o que mais. Tiveram uns amigos meus que criaram um pouco antes, o Palmeiras Mil Grau, uma página que eu conhecida. E aí eu tinha uma admiração pela página, achava que eu podia fazer um trabalho lá dentro, e me ofereci e acabei fazendo parte da equipe. Isso me inseriu nesse mundo digital, né? Lá em 2014. Sim. E aí, durante um tempo, eu fiquei somente me dedicando ao Mil Grau, e aí, em determinado tempo, eu queria expor algumas ideias minhas, mas que não condiziam muito com a proposta da página. E aí eu decidi fazer uma carreira solo aí, paralela, né? E aí eu criei o palestrudo, cara, é aquela coisa, pra dar voz ao torcedor, eu tento levar a informação de forma descontraída, né? Eu vejo que tem gente que lida com informação séria, mas é uma coisa muito maçante, assim, então eu tento levar a informação séria de forma bem diferente. E tá aqui o relógio que me deixa mentir. Então o palestrudo nasce a partir disso, cara, é opinião, eu busco sempre levar pro meu público a parte de entender os dois lados da moeda, então um jogador criticado, talvez você tenta ver um lado bom dele, um dirigente, etc, não passar pano também, né? Tudo tem um limite, mas tentar trazer uma sensatez pra análise. Enfim, meu objetivo é esse e tamo aí, cara. Legal, bacana, então, bora pro jogo? Bora, agora, tô ansioso. Está valendo, 10 perguntinhas, vamos ver como que você se sai na brincadeira. Ai, meu Deus, eu tô ansioso. Vamos lá, primeira pergunta. Bora. Inspirados em grandes clubes europeus, o Palmeiras manteve uma equipe B de 2000 a 2013. Pra formação de jovens talentos que não tivessem espaço na equipe principal. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2005, um evento inusitado aconteceu. Os times A e B se enfrentaram no mata-mata. Quem venceu o jogo? Então, jogou Palmeiras A contra o Palmeiras B. Alternativa A, time A, 1 a 0 no time B. Alternativa B, time 2... Opa, perdão. Alternativa A, 2, time B, 1. Alternativa C, 2 a 0 pro time B. Ou alternativa B, 4 a 0 pro time A. Cara, eu tenho vaga lembrança disso, tá? Vai ser... Não exatamente um chute, mas quase um chute. Eu não sei definir isso daí. Mas acho que a alternativa C. O time B ganhou, se eu não me engano. O time B ganhou de 2 a 0? É. Vai fechar nessa? Manda bala. Então, vamos ver se você acertou ou não. Ixi. Eu... Viajei. Nossa, eu errei. O time principal, o time A, no caso, ganhou de 4 a 0 no time B. Jesus Cristo. Na minha mente era alguma coisa mais inusitada, sabe? Além do jogo ter sido inusitado, o resultado era inusitado. Porque nunca ninguém aposta no time B, né? É, verdade. Normalmente... Mas é isso aí. Então, o time A ganhou de 4 a 0. Uma sacolada aí. Mas é isso. Então, primeira pergunta errada, mas ainda tem 9. Calma, você vai garantir nas próximas. É, tem que errar uma para não parecer marmelada, né? É verdade. Então, vamos lá. Na Libertadores de 99, qual foi a sequência de times que o Palmeiras enfrentou no mata-mata? Alternativa A. Essa daí é a alternativa B. Vasco, Corinthians, Everplate e Deportivo Cali. Pô, essa daí eu senti confiança na sua resposta, hein? Poxa, manda a bala aí. Então, vamos ver se você acertou. Ai, é isso, moleque. Mandou bem, mandou muito bem. Ano inesquecível. É, isso aí não tem como, né? É difícil esquecer. É difícil, cara. É difícil. Legal, então, duas perguntas, já um acerto. Começou a evoluir no jogo. Vamos ver a próxima pergunta agora. Qual jogador do Palmeiras ficou conhecido como pai da bola nas décadas de 40... Ah, eu errei aqui, mas é 40 e 50. Tá. Alternativa A, Ministrinho. Alternativa B, Fab. Alternativa C, Valdemar Filme. Ou alternativa D, Mazola. Puta, cara. Eu acho que foi o filme. Mas sem... Sem confiança nenhuma. C? Vai nascer? É. Vamos ver se você acertou. Ah, mano. Moleque, tá esperto. Tá indo bem. Tá vendo? Eu liguei o nome, não sei porquê, mas enfim. Mas foi praticamente um chute, sim. Confesso. É engraçado que é muito tempo, né? 40 e 50. Então a gente vai pelos nomes conhecidos, né? Mas nesse caso... Isso aí. E é Valdemar Filme, o pai da bola. Exatamente. Foi esse o meu critério, entendeu? Eu acompanho um pouco de história do Palmeiras, mas não tanto quanto os fatos atuais, né? Mais recentes. Ficar mais preso na memória. O sobrenome me veio na cabeça. Sente o cheiro aí. É isso aí. Então, dois acertos em três perguntas. Agora nós vamos para a quarta pergunta. Vamos chegando na metade do jogo. No segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista de 93 entre Palmeiras e Corinthians, vencido por 4 a 0, quem que marcou o primeiro gol palmeirense naquele jogo? Alternativa Azinho? Alternativa B? Evair? Alternativa C? Rivaldo? Ou alternativa D? Edmundo? Caraca, Lec. Se tu não me engano foi o Zinho, mas eu tô... É tanto reprise que tá passando que eu tô me confundindo, mas eu vou no Zinho. Alternativa A, então, vai fechar no Zinho. Isso. Então, vamos ver agora. Você acertou mais uma pergunta. Ah, moleque. Garoto. Acertou. Essa época de quarentena que mais tem reprise, aí eu fiquei meio empolgado aqui. Tá passando direto, é verdade. Nesse jogo aí, o primeiro gol foi do Zinho. Tiveram dois do Evair e, se eu não me engano, foi um gol contra. Ah, é verdade. Teve um gol contra, é verdade. É verdade. Bom, então, mais um acerto pra você. Boa. Tô gabaritando, né? Três acertos em quatro perguntas. Tá indo muito bem. A manjante tá melhor que a galera. Então, vamos pra quinta pergunta. Bora. Quem é o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores? Borja, Tupanzinho, Alex ou Ademir da Guia? Ai, rapaz do céu. Eu tô entre Borja e Tupanzinho. Mas, eu não lembro se o Borja alcançou ou ultrapassou o Tupanzinho. Mas eu vou no Borja. Alternativa A, Borja. Nosso colombiano favorito. É, então, goste ou não, o cara faz gol em Libertadores, cara. Pois é, isso é verdade. Então, você vai fechar de Borja? Borja, Borrão da Massa. Então, vamos lá, vamos ver se você acertou mais uma. Nossa, viajei. Foi o Alex. Nossa, essa eu errei feio, não foi nem perto. É que o Borja tinha alcançado o... O Ademir. Ele tá em terceiro empatado com o Ademir agora, né? Puta, viajei, cara. É, mas até que ele arrebentou, né, Nenhum? Nas duas Libertadores, ele meteu logo nove gols. Então, como é mais recente, acaba ficando nessa dúvida. Mas o Alex meteu 12, aí tá na história como o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Caraca, Alex. Dá tempo do Borja voltar do empréstimo e passar o Alex, né? É. Pode acontecer. Não que eu deseje isso, tá? Mas pode acontecer. Pode acontecer. Então, cinco perguntas, três acertos. Vamos para a sexta pergunta. Bora. Qual é o recorde de público no Allianz Parque? Alternativa A, 41.265. Alternativa B, 41.277. 42.359 ou 40.986. Eu tô entre A e AB. Eu sei que foi o jogo contra a Chapecoense de 2016, contra o campeonato brasileiro. Nós somos campeões. Agora, o número centenas... Como é que fala? O cento, sei lá o que ali... As centenas? Centenas, é. Nossa, viajou. As centenas estão me confundindo, mas eu vou na B. 41.277. Alternativa B, então, vai fechar nela. Isso. Então, sexta pergunta. Vamos ver se você acertou a quarta ou se você vai se manter com três pontos. Vamos lá. Ativa A. Ativa A. Puta, mãe. É, mas aí ficou difícil, hein? É, no caso foi o 3x2 contra o Vitória. Foi na última rodada do Brasileirão de 2018. Aquele jogo que a gente recebeu a taça. Ah, cara. E esse 41.277 é do contra a Chapecoense? Não, não. Esse número, na verdade, foi um número aleatório aqui. Entendi. É. Entendi. Foi o 265 mesmo que bateu... Que acabou batendo, se eu não me engano, esse próprio recorde da Chapecoense. Ah, tá. É, com certeza foi isso, porque antes o recorde era contra o Chapecoense. É. Era um bravo. É isso aí. Então... Droga. Erro. Estancou nos três aí, mas ainda tem quatro perguntas. Dá pra recuperar. Vamos lá. Agora eu vou parar de errar. É isso aí. Então vamos lá. Sétima pergunta. Quantos gols marcou Alex Mineiro no segundo jogo da final do Campeonato Paulista de 2008? Dois gols, um gol, três gols ou quatro gols? Puta, cara. Quatro gols. Alternativa B. Vai fechar nessa? Bora. Antes de dar a resposta, foi legal esse jogo porque, querendo ou não, foi o último título comemorado no antigo Parque Antártica, né? É, é verdade. Foi um jogo histórico e... Não entendi. Em 2008 você estava nesse jogo aí na final? Não. Na final eu não consegui. Eu consegui alguns da campanha do Paulistão de 2008, mas na final eu não consegui, não acredito. Nem, nem porque acho que eu não consegui ingresso, foi alguma coisa assim. Ah, legal. Eu consegui presenciar esse jogo aí. Foi marcante porque eu tinha ido na final de 99, já tinha ido assistir uma final e ganhado. E esse, em 2008, eu consegui acompanhar um pouco mais velho, já entendendo um pouco mais. Então foi bem bacana e foi 5x0, né? Então, exatamente. Foi uma baita goleada. Foi pra matar os caras mesmo. Teve aquela pré-eleção do Marcão. Foi um negócio muito louco. Pra te mostrar daquele jogo, foi muito legal. Foi bacana mesmo. Foi muito gostoso. Inclusive é o último título do Paulista nosso, tá na hora de ganhar mais um. É verdade. A gente sempre que fica um tempo sem ganhar um título, agora a gente tem que ganhar o do Paulista também pra acabar com esse jejum. Eu também acho. Chega de pensar que é Paulista. Hã? Chega de pensar que é Paulistinha. É verdade. Chega, já tá na aula. Então, você falou que foram 4 gols que o Alex Mineiro fez na final e a resposta certa... Ah. É 3. Era no Red Street. Puta que pariu. Opa, desculpa aí, não sei se posso falar a palavra. Não, sei lá, que pode, que pode. É. Foram 3 gols. Ele tinha feito 2 e se ele fizesse o 3º ele assumia a liderança da artilharia sozinho. Ele empatou quando ele fez 2 gols. E o 3º ele se tornou artilheiro único aí no campeonato. É verdade. Eu lembrava que ele tinha feito muitos gols naquele jogo. Eu sabia que não era nem um nem dois. Mas eu não lembrava que era um hat trick exatamente. Pra mim, ele tinha feito mais. É, e nesse jogo teve o gol do Valdívia, que ele saiu arrancando do meio, né? Fez o gol. Golasso. E o goleiro era o Aranha, na época. Aham. O primeiro gol do jogo foi, se eu não me engano, foi o primeiro gol do jogo, foi o gol contra também do zagueiro da Ponte Preta. É verdade. E o Alex Mineiro. Puta, cara, não lembrei que era um 3. Eu devo ter imaginado que esse do gol contra, eu não lembrava que tinha sido o gol contra. Então, na minha cabeça, poderia ter sido o Mineiro. É que eu lembro, eu tava no estádio, a gente não sabia, né? Ficando naquele questionamento. Só depois, em casa, que conseguiu ver que foi contra. Porque a gente ficou nessa dúvida. Porque provavelmente acho que era ele que tava na bola também, junto com o zagueiro. Então ficou essa dúvida tal toda, mas no fim a gente acabou descobrindo que foi contra. Então, mais um erro pra você. Droga. 3 gols. Faltam 3... Faltam 3 perguntas? Perguntas. Então, esse daí é o destino, velho. É o destino isso aí. Porque são 3 gols e faltam 3 perguntas. Então, aqui tá dizendo quantos acertos eu vou ter, hein? Boa. E você tá com 3 pontos. Você pode... Bora. Pode até dobrar. Então, vamos lá pra oitava pergunta. Vou ver se você consegue aí se livrar. Ai, meu Deus. Em 2016, o Palmeiras se sagrou N a campeão brasileiro. Quantas derrotas sofreu o Alviverde no campeonato? 5 derrotas, 6 derrotas, 4 ou 7 derrotas? Cara, alternativa A. 5 derrotas. 5 derrotas? Deve fechar nessa já? Vou fechar nessa. Tô chutando. Beleza. Então, vamos ver. Se você... Oitava pergunta. Se você acertar, você vai pra 4 pontos. Vamos ver se você acertou. Passou pertinho, mas derrota. Puta merda. Que droga, velho. Eu tô parecendo... No jogo, eu tô parecendo eu na vida. Quando eu ver que vai se machucar, começa... Começa a se ferrar. Pois é. Na verdade, é... No primeiro turno daquele campeonato, a gente tinha 5 derrotas. E no segundo turno, a gente só perdeu pro Santos. Foi aquela... Aquela enfileirada de vitórias que a gente teve lá, não perdeu. Perdeu só pro Santos. Ficou com 6 derrotas no campeonato todo. E mais um erro, então, pra você. É verdade. O segundo turno, foi no segundo turno que a gente perdeu pro Santos lá na Vila. Lá na Vila. Era o Vinícius Silvestre no gol. Foi o único jogo que ele fez. E o gol nem foi culpa dele, coitado. Foi 1x0 pra eles. Foi 1x0. Não teve culpa nenhuma. Foi azar. Roubaram a gente. Tá no jogo naquele dia lá, porque é um bom goleiro, né? Mas, coitado. Foi questão de azar mesmo. Às vezes o goleiro não tem muita sorte. É. É verdade. Naquele jogo a gente foi roubado também. Sim, sim. Nem o Fernando Praz e nem o Jair soltavam pra esse jogo. Sobrou o Vinícius. Sofreu a primeira derrota. E única na segundo turno. Mas tá bom. Pelo menos foi campeão. Então, né? Valeu. É. Exatamente. Então, mais duas perguntas pra você responder. Dá pra fazer pelo menos pra você atingir 5 pontos e você passa de ano. Passa na média. Ai, meu Deus do céu. Olha lá. Qual foi o jogador que mais jogos fez no antigo Parque Antártico? Marcos, Ademir da Guia, Galeano ou Veloso? Puta, que pariu, cara. Caraca, leque. Caraca, leque. Vou, vai lá, Ademir da Guia. Então, vamos ver se você acertou a nona pergunta. Caraca. Não acredito. Foi o Marcão, foi o Marcão. O Marcão. O Marcão. Puta, que merda. Mas, faz parte. Ele acabou atingindo essa marca importante aí na carreira. O jogador que mais vezes jogou no Parque Antártico. Que droga. Então, agora nós vamos pra última pergunta. Você pode atingir no máximo 4 pontos. Vamos ver como é que você vai sair. É 4 pontos pra ir pra recuperação, né? Vamos ver se eu passo de ano. Exatamente. Então, vamos lá. Mais uma do Parque Antártico. Olha lá. Palmeiras jogou no Parque Antártico de 1917 a 2010. Lá foram 1.570 jogos. 16 títulos conquistados. E 3.693 gols feitos pela equipe Alviver. Deste total de jogos, quantos o Palmeiras venceu no estádio? 277? 1.253? 1.065? Ou 982? Rapaz, isso daí eu acho que eu passo o monstro, né? Vai ser... Alternativa C. 10.066 vitórias. 10.000 não, 1.065. Isso, é isso. Já ouvi falar que o pessoal fala assim, quando não sabe, vai nascer que é ser de certo. Vamos tentar, né? É tipo isso, é tipo isso. Eu não tô indo nem no muito e nem no pouco, entendeu? É isso. Tá na meiuca ali, né? Isso, é. Então, beleza. Então, última pergunta, vamos ver se você acertou. Aê, moleque. Que cagado, hein? 1.065 vitórias. Eu, quando eu tava com a pesquisa, eu achei até um número alto. Fiquei surpreso. Não esperava que eram tantas assim que... É, a gente não faz essa conta, né? Mas foi mais de 70% de aproveitamento no antigo Parque Antártico. 1.065 vitórias. Que legal, cara. Que legal. Não imaginava isso, não. Isso foi completamente chute. Eu nunca tinha visto essa informação. Mas deu certo aí. Agora eu vou tentar convencer a professora aí. E dar a recuperação. Pode ficar tranquilo. E de 1.570 jogos, o Palmeiras só perdeu 118 ou 188. Alguma coisa assim. Mas foram baixíssimos os números de derrotas. A gente é muito forte em casa desde sempre. Sim. Bom, então encerramos o show do porcão de hoje. Você acertou 4 pontos. Fez apenas 4 pontos. Tá na média. A galera tá acertando nesta média aí. Então, assim, não se sinta mal por conta disso. É. E é isso, meu amigo. Espero que você tenha gostado. Que você tenha se divertido. Aproveita pra galera que tá em casa aí também. Faz essa brincadeira com a galera, né? Juntos, amigos. E faz aí. Vê quanto o pessoal que acerta. Vamos ver quem manja mais da história do Palmeiras. Então eu queria te agradecer mais uma vez por ter participado. Te agradecer por ter sido tão parceiro. Tão gente boa desde o começo comigo. E deixar o espaço aí pra você falar das suas redes sociais. Dos seus projetos. Enfim. Fica à vontade aí. Legal, cara. Agradeço novamente o convite. Queria elogiar o quadro de novo. Até porque é uma parte... É a história do nosso time, cara. Então a gente brinca, mas a gente aprende. Sim. E a gente conhecer a história do Palmeiras, a gente se surpreende sempre de forma positiva. Difícilmente a gente tem... É diferente de vários outros clubes. Alguns tem história suja, a gente já sabe de algumas coisas. Sim. No Palmeiras a gente só vê coisa legal. Coisa que é bom a gente saber mesmo e passar pra frente. Então é muito legal a ideia do quadro. E, cara, é isso. Então conta comigo. Agradeço pelo convite. Desde o começo, mas é desde sempre. Sucesso pra você e tem um palestrudo lá também. Quem quiser informação com descontração. Eu e o reloginho estamos lá todo dia. Segunda a sexta no Story eu tenho um quadro de notícias lá. Chama-se Deu a Hora. Eu passo as informações do dia, um resumo do dia e tudo mais. Levo um pouco de estatística. Um pouco do que apareceu aqui no quadro eu levo pra lá também. E análise do jogo, opinião, enfim. E o Fizz trabalha coisas variadas ali. Tudo que eu achar interessante pra descontrair ou com informação, vocês vão ver lá. Show de bola. Então, você tem canal no YouTube? Cara, eu tenho canal no YouTube. Talvez quando esse vídeo aqui for ao ar, eu tenha alimentado ele. Eu não costumo alimentar ele. Porque demanda tempo, edição e tudo mais. Eu sou sozinho na página, não tem ninguém pra me ajudar. Então, mas eu tenho um projeto que provavelmente até lá já vai ter implementado. Então, acho que quando tiver esse vídeo aqui no ar, vai ter novidade no meu canal do YouTube. Pô, legal. Então, ó, o pessoal fica esperto. Vai estar o link na descrição. Vou deixar aqui na tela. Vou deixar as informações tudo bem bacana pra vocês aí poderem acompanhar o canal. Já se inscreve aqui no meu também. Faz o favor de ajudar, que sempre é importante. Deixar o like, compartilhar, enfim. E é isso. Valeu. Muito obrigado. E tamo junto. Avante palestra. E até o próximo Show do Porcão. Boa, boa. Valeu. Tamo junto. Tudo de bom pra todo mundo aí.